Casa Marro na imã com as palavras, mas sem ainda Comprada, comprada, roubada, 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 doada, vendida, comprada, 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 roubada, 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 meninos e meninas Tupi, 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 meu Guarani Tupi, Tupi, o velho Tupã e Tupi Tupi, 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 meu Guarani Tupi, Tupi, o velho, velho Tupi Vem, 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 meu bem Vem, 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 é pastinha aqui também Vem, 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 meu bem Vem, 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 mestre bimba agora vem Rodada no nego, no nego, você não dá 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 Quebra, gereba, quebra Quebra, gereba, quebra Casa quer dizer house Garota quer dizer gal Menina quer dizer baby Inferno quer dizer céu Love quer dizer cachorro Love quer dizer amor Help quer dizer amor Help quer dizer amor Help quer dizer socorro Build for língua Mári a punaíma Com as palavras mas sem a língua Mári a punaíma Com as palavras mas sem a limbra Comprada 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 Tupi, 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 meu Guarani Tupi, Tupi, o velho Vem, 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 meu bem Vem, 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 vem